Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O INSS estendeu até 28 de fevereiro o prazo final para que aposentados e pensionistas façam a comprovação de vida. Quem recebe o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético deve provar que está vivo todos os anos. Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio, aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar a minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo, né? Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. A balança comercial brasileira teve o melhor resultado dos últimos 29 anos. O ano de 2017 acabou com um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Isso significa que, no período, as exportações de 217 bilhões de dólares superaram as importações de 150 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2017. O Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou no ano passado. É o melhor resultado da série histórica, que começou em 1989. Em 2017, houve aumento tanto das exportações e das importações em relação a 2016. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou sobre o desempenho das exportações. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento, desde 2011, extraordinário. China, Estados Unidos e Argentina continuam os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas houve considerável aumento nas vendas e compras de produtos para a União Europeia e o México. Em 2017, os produtos mais vendidos em volume exportado foram minério de ferro, soja e petróleo bruto. Em valor exportado, os produtos que se destacaram foram soja, automóveis de passageiros e celulose. A expectativa para este ano é que as importações e exportações continuem crescendo. Com um novo superávit muito robusto na casa dos 50 bilhões de dólares. E esse aumento das exportações e importações, ele deve ocorrer, por um lado, em razão de um desempenho muito positivo de setores importantes, como o setor produtor de carnes, de automóveis, de minério de ferro e petróleo. E do lado das importações, a projeção de crescimento da economia deve servir como combustível para aumentar a nossa demanda por bens de capital, por insumos e também por bens de consumo, em razão do interesse das famílias, que em 2018 espera que se tenha mais confiança e melhor renda. Durante os quatro dias da Operação Rodovida, na etapa do feriado de Ano Novo, mais de 36 mil motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade permitido. A operação foi realizada entre 29 de dezembro e 1 de janeiro de 2018. No período, foram registrados 987 acidentes e 67 mortes nas estradas federais. Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e motoristas embriagados ao volante. Essas estão entre as principais ocorrências nas estradas durante o feriado de Ano Novo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O que chama a atenção é o comportamento que não se modifica ao longo do tempo, mesmo sabendo que são comportamentos associados a mortes, a acidentes e a uma série de perigos, a exposição de uma série de perigos aos ocupantes do veículo. Além do excesso de velocidade, também foram flagrados mais de 3.200 motoristas fazendo ultrapassagem irregular e mais de 1.600 sem cinto de segurança. A polícia também registrou cerca de 560 motoristas alcoolizados e 987 acidentes em rodovias federais, sendo 183 acidentes graves, aqueles em que há pelo menos um óbito ou um ferido gravemente. A manutenção preventiva básica é necessária para que você faça uma viagem com segurança. E depois é cautela. Cautela, nós temos um período de chuva, nós temos um período muito complicado agora de um fluxo maior, então cautela, não se exceda na velocidade, não use álcool, faça ultrapassagem somente em locais que você tem absoluta segurança, mesmo que a sinalização permita, você tem que fazer ultrapassagem somente quando você tem absoluta segurança. E lembrando a quem ainda vai pegar estrada, a Operação Rodovida continua ao longo de todo o período de férias, finalizando as ações somente no dia 18 de fevereiro, após o Carnaval. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho